Eu adoro, adoro isso. Rafa, tem gente falando aonde isso daí? No Facebook? Coloca o Facebook aqui. Os caras não estão acostumados com a minha linha de raciocínio. Coloca aqui. Péssima forma de conduzir a entrevista. Ana Siqueiroli. Conceito estabelecido? Preconceito, sim. Pessoas em situação de rua não são necessariamente usuários de droga. Ô Ana, eu não sei se você ouviu o que eu falei, mas eu vou repetir especialmente para você. Não vem no Facebook do programa que eu estou apresentando para falar coisas que você está imaginando ou que você não teve a capacidade cognitiva de entender. Mas para você, especialmente, eu vou repetir. Eu falei que não é fato que todas as pessoas de rua são usuárias de droga, mas é fato que a maioria das pessoas de rua são viciadas em algum tipo de droga, ou álcool, ou drogas ilícitas. Se você acha que não, dá a mãozinha aqui para o papai e nós vamos fazer uma pesquisa à noite, eu e você. Eu e você. Vamos chamar um cientista de uma universidade pública ou privada. Vamos estabelecer critérios de perguntas e respostas para termos embasamento científico. Ou então você pega o seu telefone e liga na Secretaria de Ação Social do município da cidade de Londrina, se é que você é de Londrina, e pergunta para eles se a maioria das pessoas em situação de rua não tem algum tipo de problema com o uso de drogas lícitas ou ilícitas, tá? Então não vem querer me taxar disso ou taxar daquilo, até porque eu falei, não é um preconceito, é um fato, é um conceito, é um diagnóstico. E sabe qual é o problema do nosso Brasil? É a gente fazer de conta que o problema não existe, é varrer a sujeira para debaixo do tapete por puro medo de admitir a verdade. Eu não tenho medo de admitir a verdade, nós não temos que ter medo de admitir a verdade. Quando nós admitimos a verdade, nós conseguimos ver o problema e quando a gente vê o problema, a gente então reconhece a existência e passa a pensar em solucionar. Então é o seguinte, o nome do projeto é Projeto Larica porque um próprio beneficiado, usuário, falou isso. A larica, conhecida popularmente, é uma consequência do uso da maconha que gera fome depois que você usa maconha. E o projeto nasceu com esse nome por esse motivo. Não sou eu que estou taxando ou conduzindo a entrevista de maneira errada, pelo contrário, eu estou dizendo, como eu disse, não sei se você teve tempo de assistir, porque talvez eu estivesse ali para me criticar enquanto eu estava falando, que também tem que tomar cuidado que todas as pessoas que se beneficiam da marmita desse projeto são necessariamente pessoas que estão sofrendo o efeito da larica. Eu falei, tem que tomar cuidado para o povo não pensar isso. Ou que estão alimentando pessoas drogadas, tem que tomar cuidado para não taxar o projeto somente por isso. Então, talvez, da próxima vez, preste um pouco mais de atenção no que eu estou falando antes de vir para o Facebook, abrir o comedor de lavagem e falar um monte de coisas que eu não vou falar agora. O projeto é lindo e está de portas abertas para quem quiser conhecer, dizendo a Maria Oliveira Rocha. Muito obrigado. Maria Benedita está dizendo sua Maria, obrigado. Pode subir. Ana Siqueiroli, eu vou te dar uma chance de você repensar o que você falou aí sobre a entrevista, tá? Vou te dar essa chance, beleza? Na verdade, no dicionário está escrito, desejo excessivo por comida, grande vontade de comer. Mutilhão da larica está de parabéns. É sim, é um ótimo nome. Tá vendo? É um ótimo nome. Larica, desejo excessivo de comer. Uma consequência criada por inúmeros motivos, entre elas o uso da tal da maconha. Agora, vai dizer que não é? O próprio nome do projeto nasceu disso. Não adianta vocês quererem... O mundo não é assim. O morador de rua. Viu, 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 viu? Vem. Vem para a realidade. Pisa no chão. Que é mais fácil de resolver os problemas da vida. Sabe? É muito mais fácil você encarar os problemas da vida admitindo que os problemas existem. Porque depois, quando vem a borrachada, meu irmão, e você está na lista do País das Maravilhas, e você vê que o mundo não é aquele, dói muito mais e é difícil de resolver. Tá? Vamos lá. Participando. Facebook.com.br. Arratar ou Balondrina. Não é nada pessoal. Agora, se vier para o pessoal, péssima forma de conduzir entrevista. Vem aqui, ô Bonita. Vem aqui conduzir entrevista, então é. Péssima forma. Quando vem para o pessoal, vem para o pessoal. Né? Agora, quando quiser discutir comigo de maneira profissional, ô Diogo, talvez assim, com respeito, tal, tal, a gente discute. Agora, quando é para vir desse jeito, também se prepara. Fala o que quer e escuta o que quer. É o direito democrático. Eu coloquei a tua versão no ar e estou dando a minha versão. Fechou? Então, beleza. A Rose tem um marido com câncer. Olha só. Duas crianças ainda com ela. O marido com câncer. Ela tenta trabalho, mas passa por uma situação muito difícil. Eu imagino por quê. Você é a Rose? Então, chega para cá, Rose. Por favor. Já está com o microfone? Microfone vermelho com a Rose. Pode chegar por aqui, Rose. Por aqui. Por lá de lá. Isso. O rapaz ali, ele vai te orientar depois da entrevista. Chega para cá. Tem um xizinho aqui. Está vendo um xizinho aí? Bem onde você está. Daí eu tomo uma distância e a gente, né? Rose, vamos lá. O marido com câncer. Isso. É, no microfone. Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos, tá? 37 anos. Você trabalha com o quê? Tua profissão. Atualmente, eu sou diarista. Tá, diarista. Tá. Devido à pandemia, a situação se agravou. Muito. Por quê? Ele não tem condição nenhuma de trabalhar. Vamos por partes. Você é diarista, você está trabalhando ou não? Não. Não está trabalhando. Não. Infelizmente, não. Você tem dois filhos. Duas crianças. Duas crianças. Um é meu filho, de seis anos. E a outra é minha neta, que a gente cuida. Tá bom. Então, uma filha de seis anos. Um filho de seis anos e uma netinha de nove meses. Ah, esses moram com você? Sim, moram comigo. Então, você já tem mais filhos? Tem uma moça de 19 anos. Que é a mãe dessa? Isso, que não mora com a gente. Não mora com vocês. Não. Não tem como contar com ela para cuidar da criança? Não. Por que não? Infelizmente, não. Porque... Me desculpa, mas quando vem pedir ajuda, eu tenho que ser transparente com o público? Para o público saber... Porque se o público duvidar por um instante que a pessoa precisa de ajuda, eles não ajudam. Não, eu entendo. Tem que ser transparente, tá? Sim. A sua filha de 19 anos. Sim, 19 anos, ela teve a bebê, é mãe solteira, tá? O pai, no caso, não assumiu a bebê, ele só registrou. Mas não ajuda com nada. Não, infelizmente, a gente não pode contar com a ajuda deles. E ela, ela tem semana que ela está em casa, tem semana que ela não está. Por exemplo, ela saiu na segunda-feira, até hoje a gente não tem... Mas qual que é o problema dela? Eu gostaria de saber. 19 anos. 19 anos. Você vai fazer o quê? Você é maior de idade? Já é maior de idade, infelizmente... Aí você vai deixar a criança passar necessidade, né? Não, não tem como. É neta? Não, 9 meses. 9 meses. 9 meses é uma bebê e a gente toma conta desde que ela tinha 15 dias de vida. Essa tua filha, ela vai ter que tomar muito cuidado. Daqui a pouco ela perde a guarda da criança, você sabe disso, né? Vai perder para você. Então, a gente foi, a gente correu atrás na época, né? Para a gente estar reavendo a guarda da neném, para a gente não correr o risco da justiça tomar. E isso é melhor assumir agora, né? Foi o que a gente fez. Para depois não ter que... E até agora? Nada. Tá. Nós vamos discutir sobre isso depois. Agora, me fala uma coisa. 19 anos, some de casa, volta de casa. Você me desculpa, mas isso, eu com 20 anos apresentando aqui programas e televisão, eu já vejo muito disso acontecer. E eu sei, a maioria das vezes, o motivo de sumir por uma semana e voltar por uma semana. Infelizmente, a gente também... Desconfia disso. Sim. Você em casa deve mais ou menos deduzir. Infelizmente, as pessoas, quando caem em algum vício, elas chegam num ponto que elas somem por semanas. Os familiares sofrem, mas sofrem, mas sofrem. Sofre tanto, sofre tanto. Uma mãe, então, sabe, racha o coração. Eu já vi mães de passar semanas inteiras na rua, de madrugada, procurando filho desesperado. Não sabe se vai encontrar no hospital, se vai encontrar no ML, se vai encontrar em casa quando voltar. Sabe, é um desespero. Essa é a realidade, povo brasileiro. Essa é a realidade. Agora, eu vou chegar aqui e vou falar que a menina some por uma semana, volta depois. Por quê? Porque ela foi passar férias no Caribe? Não foi. Não foi. Não foi. A maioria das vezes é porque está envolvida. Não estou dizendo que ela está, tá? Não estou dizendo que ela está. Mas, na maioria das vezes, é porque já virou uma doença já. Eu sempre digo, o primeiro passo para as drogas, a pessoa não é doente. Então, não me venho com essa conversa. Ela entra por uma decisão dela. Agora, depois de um certo ponto das drogas, as drogas tiram a capacidade da pessoa de querer continuar ou não. A partir dali, ela se torna doente. Mas o primeiro passo, não. O primeiro passo foi por escolha. Então, essa pessoa, na minha opinião, ela tem que ser responsabilizada. Depois, ela não manda mais. Ela não consegue mais controlar. Pode ser isso? Pode. Pode ser outro motivo? Pode ser outro motivo também. Eu não vou taxar, não vou falar mais nada aqui. Até para preservar a família de uma maneira geral. Mas a realidade é essa. A realidade é uma mulher de 39 anos? 37. 37, desculpa. 37 anos. Diarista. Não consegue trabalho. Lógico que não vai conseguir. Sabe por quê? Porque tem cuidado do neto de seis meses. Da neta. Da neta. De seis meses. Do filho de... Do filho e do marido. De seis anos. Do filho. É seis meses e seis anos? Nove meses e seis anos. Há nove meses e seis anos. Então, só aí já não tem mais como trabalhar. Porque se ela trabalhar como diarista, ela vai ter que contratar uma babá. E daí, ela só vai trocar a figurinha. Ela vai pegar o salário dela e vai entregar para uma babá. E agora, o marido com câncer. Quantos anos tem o marido? 47 anos. É novo também. Câncer do que ele tem? Ele tem linfoma. Linfoma que é o câncer. É cardíaco. É um câncer muito, muito perigoso. Sim. Ele tem linfoma e é cardíaco. Então, precisa de ajuda sua 24 horas. 24 horas. Tem semana que ele faz a quimioterapia. Ainda, ele faz internado. Daí, você tem um pouco de respiro em casa. Sim. Aí, eu tomo conta das crianças. Quando eu consigo alguma coisa, eu peço para alguém me ajudar, para a minha mãe. Quando ela tem condição de vir, ela vem e fica com as crianças para eu poder trabalhar. Quando ela não tem condição... A tua mãe te ajuda, então, um pouco? Me ajuda, entre aspas. Cuidando. Quando ela pode, também. Rose, no que a gente pode te ajudar, Rose? Diogo, em tudo. Eu preciso de ajuda. Eu pago aluguel. Eu pago aluguel. Quanto você paga de aluguel? Eu pago 800 reais de aluguel. Pago 800 reais de aluguel. Eu tenho água, eu tenho luz. Tenho duas crianças pequenas que necessitam... Conta de agrodusão atrasada? Sim. Eu sabia. Eu perguntei para eu perguntar. Quanto que tem de conta atrasada? Quase 400 reais, Diogo. Somando tudo? Somando tudo. Então, você não gasta muita conta. Não. São quantas contas que são atrasadas? São três contas de água e três de luz. Já vai para o corte, então? Já vai para o corte. Já vai para o corte. Somando as seis, dá uns 400 reais. Um pouco mais, Diogo. Um pouco mais? Um pouco mais. Fica em torno de 600 reais, Diogo. Tudo. Somando as três, uns 600 reais. Tudo. Tá. E o que mais que você precisa? Ajuda com as minhas crianças. Elas tomam leite. Infelizmente, hoje mesmo eu vim para cá só com a mamadeira da neném dentro da bolsa. Então, é uma situação difícil. A gente não consegue trabalho, como eu estou te falando. Ele tentou o INSS. O INSS negou. Isso que eu ia perguntar. Por que que negou que você está com o corte? Ele consegue trabalhar? Não. Não. Eu tenho todos os laudos médicos aqui para te mostrar que eu estou te falando a verdade. Ele não consegue. Em fevereiro, cessou o benefício dele. A gente correu para o INSS, agendou a perícia. Eles tiveram a capacidade de agendar a perícia dele para o dia 22 de novembro. De qual ano? Desse ano. Ah, tá. E nesse período faz o quê? Eu passo fome. Eu moro debaixo da ponte, com ele doente e com duas crianças. Porque eu não tenho condição. Como que você vai manter uma casa, aluguel, água, luz, gás, compra, leite, fralda, remédio? Está no limite, Rose? Chegou no limite, Diogo. Por isso que eu vim procurar a tua ajuda. No seu limite psicológico, Rose? Chegou. Não. Não tem mais o que fazer, não tem o que pensar, não tem como agir. Qual bairro você mora? Eu moro no Tóquio. No Tóquio. No Tóquio. Eu moro ali no Tóquio. Eu moro ali no Tóquio. Infelizmente, essa é a realidade. Tóquio, região oeste aqui. Isso. Essa é a realidade. Como você falou, vamos pôr o pé no chão, vamos encarar o problema. Vamos encarar o problema. Eu estou aqui hoje para encarar o meu problema. A gente não é falta de caráter, não é falta de vontade de correr atrás. A gente distribui currículo. Eu anuncio no grupo para a gente poder fazer. Mas, Rose, não adianta essa porquê, Rose. Você não vai conseguir cumprir uma jornada de trabalho, Rose. Você tem as duas crianças e tem o marido. Exatamente. Ô, Rafael, coloca o meu telefone no ar aí. Coloca o meu telefone no ar. 999377896. Meu telefone particular que está aqui na minha mão. Esse é meu telefone particular. Eu não tenho outro. Não é telefone que vai ficar com produção, não. Esse telefone é o meu particular. Eu quero saber se alguém pode ajudar a Rose. Arroz é o seguinte. Arroz, sim, ela faz diário em casa e tal. Eu sei. Então, arroz é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Alimento ajuda? Ajuda. Se você puder pagar uma conta de luz, ajuda? Ajuda. Meia conta de água, ajuda? Ajuda. O que você puder fazer? O marido dela está com câncer. Tem um problema cardíaco. Ela cuida do filho de seis anos e da neta de nove meses. Não dá para contar com a filha dela, porque a filha dela some, desaparece e depois volta. Mas você também não fica sustentando a sua filha com droga, não, né? Não. E com outras coisas. Não. Eu não sei qual é o problema dela. Dentro da minha casa não entra droga e não entra bebida, Diogo. Pelo amor de Deus, não me faça ajudar uma pessoa que sustenta o vício de outra. De jeito nenhum. Então, 99937-7896. A gente tem um probleminha só aqui do isolamento do estúdio. Se o telefone estiver dando o culpado, você pode ligar para mim agora. Você pode ligar para mim agora, que eu vou te atender. Você pode ligar para mim agora ou mandar mensagem. Vamos ver se a gente consegue ajuda. Está tocando. Se não for alguém me cobrando de dívida, pode ser alguém tentando te ajudar. Vamos ver. Alô? Alô? Alô, pois não? Quem fala? É o Diogo? Ah, está dando... É, você está com a televisão ligada aí, né? Tem que desligar a televisão e fala comigo só pelo telefone. É o Diogo? Pois não, meu irmão. Oi, eu liguei a TV agora. Isso, isso. Agora está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu sou o Júlio aqui de Biporã. Júlio de Biporã. Pois não, Júlio. É. Aqui do Terra Bonita. Terra Bonita. Muito bem, Júlio. Eu estava vendo a entrevista com a Rose, né? Sim. E ela... E a... Na verdade, ela... Ficou como ouvido com a história dela e tudo mais, sabe? E a gente tem uma cesta básica para doar, entendeu? Uma cesta básica. Glória a Deus. Obrigado. Para fazer uma doação. Ótimo, ótimo. É Júlio? Isso. Júlio. Júlio. Eu quero agradecer a sua ligação, Júlio. Muito obrigado por ter doado essa cesta básica. Não vai resolver todos os problemas, mas você pode ter certeza que cada grão, cada grama de alimento que tiver nessa cesta básica que tiver nessa cesta básica vai fazer toda a diferença na vida dessa família. Porque no lugar do arroz que tem nessa cesta básica, quem sabe ela consiga pagar uma conta de luz ou de água, porque já está com três atrasadas, vai cortar, vai ficar sem. Júlio, então você pode, nesse momento, nesse momento, você pode ter garantido um mês a mais de banho quente nesse inverno para toda essa família, Júlio. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a sua ajuda, viu? Pode falar para ela, me passar o endereço, alguma coisa, como é que você me levar, que eu levo para ela cesta. Você leva para ela cesta ainda. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu vou passar o teu contato para o nosso produtor e ele vai falar com você daí, tá bom, Júlio? Pode deixar. Júlio, muito obrigado, tá? Muito obrigado. 99937-7896, por favor, por favor, se você puder nos ajudar de qualquer maneira, de qualquer maneira. Tá aqui, ó. Quero ajudar com uma caixa de leite, aonde entregar, né? Tem mais gente ligando. Segura, Londrina. Segura que agora o bicho vai pegar. Ah, bom dia, alô. Alô. Oi. Oi, pois não. Bom dia. Bom dia, bom dia. É o Marcelo aqui de Cambé. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem. Que bom. Então, eu queria saber como faz, tipo, para... Se for possível para pagar um talão de água, um talão de luz para ela. É. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar o teu telefone aqui direto para o nosso produtor. O nosso produtor te coloca em contato com a Rose. É, Rose. Melhor dizendo, qual é o seu telefone, Rose? 999. 999. Deixa o meu para o povo ligar e... E, Ana, coloca o da Rose do lado. Tá? Fala no microfone. 9... 999. 999. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 5383. 5383. É o Marcelo que está falando? Isso. O Marcelo, você fala direto com ela, pode ser, Marcelo? Daí não passa nada na minha mão, vai direto com ela. Você quer pagar o quê? Uma conta de luz ou de água? Pode ser uma conta de luz ou uma conta de água. Com água. Marcelo, você trabalha com o quê, meu irmão? Eu tenho um restaurante aqui em Cambé, um pequeno restaurante, e trabalho também na Granossu. Qual que é o nome do teu restaurante em Cambé? É Marcelo's Restaurante. Marcelo's Restaurante. Marcelo... Isso, pertinho da Caixa Econômica. Ok, aí em Cambé. Olha, Deus te abençoe, obrigado pela ajuda, viu, meu irmão? Vamos repetir o telefone da Rose agora aqui, você anota aí, repete, Rose, o telefone. É 999-00-5383. Tá certinho, tá certinho, obrigado. Então, tá vendo. Obrigado, Marcelo, Deus te abençoe, abraço, meu irmão. Até mais. Tudo de bom. Tudo de bom, tchau, tchau. Eu preciso chamar um intervalo comercial bem rapidinho, eu volto daqui a pouco. Deixa a Rose aqui comigo. O que mais que a gente tem que mostrar aí? Segura tudo isso daí, segura tudo isso daí, nós vamos ajudar a Rose a sair daqui. Ó, tem mais gente aqui. Alô, só um pouquinho, alô, pois não? Alô, o que ele tá falando? É o Diogo? Diogo? Isso. Pois não? Diogo, é o Carlos. Carlos, pois não, Carlos, o que eu posso te ajudar? Eu gostaria de almoçar o Talão, eu gostaria de pagar um Talão de Luz com a água dela também. Mais um Talão de Luz Paco. Mais um Talão de Luz Paco. Mais um Talão. Glória a Deus. Segura aí, Carlos, já falo contigo, intervalo comercial, vou anenhar aqui com o Carlos. Pagamos mais um, eram três. Eram seis no total. Agora só tem quatro, só tem quatro. O povo já ajudou com um de água e com um de luz. Falta quatro. Minha linha tá tocando na segunda linha, nós vamos pagar tudo hoje. Hoje a gente paga tudo, aí depois do intervalo eu já volto. Segura aí. Ô, Jesus amado. Ô, Rose. A gente já conseguiu uma conta de luz, uma conta de água. A gente já conseguiu caixa de leite. A gente já conseguiu cesta básica. A gente agora, acabam de conseguir aqui, ó, no WhatsApp aqui. O Bianco tá mandando aqui, fralda também, tamanho G pro bebê de nove meses, que precisa muito. Deixa atender aqui, ó. Deixa atender aqui, peraí. Vixe, vai virar um negócio agora aqui. Meu Deus do céu, como é que eu faço pra voltar? É muita gente aqui. Deixa atender aqui. Colocar em espera, não sei. Alô? Alô? Oi. Oi, alô? Oi. Quem tá falando? Faz só o dinâmico. Tá emocionado, querido? Sim. Você tá chorando, né? Uhum. É. Você acha que eu faço como aqui pra segurar, meu irmão? Quantos anos você tem? 72. E eu com 37, segurando aqui pra não chorar, meu irmão? Você tem vergonha, não? Você tem vergonha, não? Tenho, não. É isso aí, meu querido. É isso aí. Você pegou o telefone e tá ajudando o próximo. Tá chorando porque você tá vendo o próximo ajudando o próximo. Isso é a coisa mais linda do mundo, cara. Isso é a coisa mais linda do planeta. Obrigado. O senhor tá ensinando a gente como é que se faz. 70 e poucos anos, vai doar 500 reais pra ela. Vai pagar todas as contas de água e luz que estão atrasadas. Parabéns. Você acabou de pagar tudo. Você entende o que você fez? Você deu pelo menos mais 3, 4 meses de água e luz, de energia elétrica pra uma família. Cara do céu, no inverno, no inverno. Deus te abençoe. Você pode falar direto com a Rose? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa, eu me emociono. Faz sal, Janane. Faz sal, Janane. Seu faz sal. O senhor pode ligar direto pra ela aqui pra pegar as contas. Paga as contas. Não dêem dinheiro. Paga as contas se o senhor quiser, que é mais justo. Tá aqui, ó. 9-9-9-0-0-5-3-8-3. Pode ser? Pode ser. Deixa eu anotar o número aqui que eu... Tá. Pera aí que eu... Fala direto com ela. 9-9-9-0-5-3-8-3. Um pouquinho aí. 9... 9-9-0-0... 9-9-9-0-0... É. São três noves, tá, seu parçal? 9-9-9-0-5-3-8-3. 5-3-8-3. Falou, meu jovem. Deus te abençoe. Hoje, você ensinou o que gerações inteiras passam, às vezes, sem aprender. A bondade com o próximo. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Que Deus te abençoe. Não, eu não. Eu... Deus... Fala no microfone. Eu só estou aqui... Ela falou que Deus te abençoe. Eu só estou aqui como canal de comunicação, só. Que Deus te abençoe muito, Diogo. Muito mesmo. Bom dia. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. No que que eu posso te ajudar, meu irmão? Então, eu estou vendo a entrevista aqui da Rose aqui. Aham. Eu quero ajudar ela. Quer ajudar como, ela? Então, eu queria pagar um mês de aluguel para ela. Um mês de aluguel está pago também para você. E o telefone está tocando. Qual é o seu nome? João Rafael. João Rafael. De onde você fala, João? Eu falo aqui do Moema. Você vai ajudar com um mês de aluguel, Joel? Você tem condições de ajudar, Joel? Tenho condições. Deus tem me abençoado e eu vou ajudar uma pessoa. O telefone dela está aqui. Você consegue anotar aqui, Joel? Está aqui na tela. Joel, parabéns, Joel. Muito obrigado. João Rafael. João Rafael. Desculpa. João Rafael. João, muito obrigado. João. Obrigado. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Deus abençoe a vocês também. Eu preciso entrevistar o pessoal da Elche que está aqui. Eu não vou... Eu fiz eles virem aqui. Eu não posso desmarcar com eles, Joel. Está certo, Diogo. Mas se eu deixar, Rose? Eu só tenho que agradecer. Pessoal, segura um pouco agora aqui. A gente já conseguiu o mês de aluguel. A gente já conseguiu água, telefone, comida, fralda. Estamos juntos, querido. Amém. Estamos juntos. Parabéns. Parabéns.